Oi galera, tudo bom? Então, hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês Que é o segundo vídeo da série Tipos Parentes Que, como vocês pediram É o Tipos de Primos E se você quer assistir Vem comigo Bom gente, esse tipo de primo eu acho que é o primo que todo mundo tem Que é o bagunceiro Ele vai nessa casa, pega uma coisa, bagunça, outra, outra, vai Aí faz a maior zona e ele vai embora E deixa aquela zona pra você arrumar toda sozinha Rafa! Que idade! Claro! Eu, peraí, eu vou Caraca, prima! Quanto Google você tem, meu Deus! Não, 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 não deixa eu me filmar Tenho! Vamos brincar só com uma coisa Ai, olha que fofo de cada um da sua casa Olha isso aqui, ai, isso é um casal, ó Uma casa perfeita Olha o Minion, caramba Você tem aquele novo que tá dando Esse aqui não é novo que tá dando bagunça É novo, não, não, não Mas então, vamos brincar com esse aqui, ó Esse aqui é novo, vamos brincar com esse Vamos brincar com esse, sem brincar Meu Deus, que casinha linda, ó É o meu sonho, ó Porta, abre Mas, Ju, deixa eu... Ah, meu Deus, aqui atrás Tem que ter aço de tudo que quer Depois você vai me ajudar a arrumar? Vou! Ai, meu Deus Ah, que bom, já cheirou! Ih, o telefone tá tocando Oi, tia O que que é? Tá na porta? Vai pegar a Ju? Mas espera só um pouquinho Porque o meu barro tá muito bagunçado Tá, vai esperar? Tá Ju, eu vou esperar Vamos arrumar? Mas eu tenho que ir embora Não, Ju Olha o bagunço que você fez Mãe, sobe pra gente ir embora Olha, esse tipo de primo Ele é aquele Que você... Que a pessoa te liga Pra você ir lá na casa dela Aí, quando você chega lá Pede um brinquedo pra estar dela Não E olha que ela ainda te chamou, gente Não tem sentido Nossa, esse avião é tão legal Pena que eu não tenho ninguém Pra brincar comigo Ele é muito maneiro Oi, mãe Olha quem chegou Quem chegou? Sua prima Pede pra eu vir aqui Oi, Ju Oi, Rafa Ai, quanto tempo Ai, quanto tempo Pede tempo, né? É O que que é isso? É o aviãozinho da Poli Posso te ajudar? Não, obrigada Eu consigo fazer isso Eu posso ver de frente Que eu não tô entendendo Mas sua mãe ligou lá pra casa Se chamando pra eu vir Brincar com você E você não quer deixar eu brincar com nada Fala pra minha mãe Que você tá mexendo Mas não pode? Não Por quê? Porque ela não deixa eu só adorar Brinquedo E você tá chata Nem linda Egoísta Não Galera, também tem aquele tipo Que você não vê há muito tempo Só vê em festes familiares Ai quando chega na festa de aniversário A pessoa fica toda tímida Pra falar com ela Piga Leva lá pra tua prima O presentinho dela Dá lá pra ela Mas a mãe não conhece ela Sua vez não é em festa Mas pra ela Como é que eu chego pra ela? Pô, você tem que pegar a intimidade Tem que começar a pegar a intimidade Leva lá Vai lá Tá? Oi, eu sou a Juliana Minha mãe disse que nós somos primas Mas você deve ser a Paulinha, né? É, eu sou sim E a sua mãe? Ela é a Rafa Ah, eu meti, eu sei A gente só se vê em festa, né? É Mas parabéns pelo seu aniversário aqui É presente Obrigado Muitos anos de vida Obrigado Pra falar, vai gostar Eu gostei Obrigada De nada Bom, gente Também tem aquele tipo Que a mãe vive comparando Ele é um exemplo Ele é perfeito Um brilho perfeito Essa Foto Ficou Linda Exclamação, exclamação, exclamação Oi, minha filha Aqui, minhas próprias Oi 4,2 em matemática Estou acreditando, Juliana Come aí Juliana 6 Em português Estou acreditando, Juliana Você e sua prima São da mesma sala Ela só leva a nota boa pra casa Ah, mãe Eu vou fazer Essa prima Você é orgulha Ela é ela Eu sou eu Ela não responde a mãe dela Ela não fica gritando com a mãe Ela ajuda a mãe em casa Ela dobra a roupa dela da escola Ela chega e não deixa tudo espalhado Ela vai no mercado com a mãe Ela é compreensiva Ela não fica pedindo mil brinquedos Quando ela vai na loja Ah, mãe, quero isso Ela é ótima, Juliana Você me traz essa nota pra casa Não faz nada Em casa não leva Não passa em cozinha Não faz nada Quer que eu cozinhe com 8 anos? Não importa, Juliana Juliana, não importa Você faz nada pra me ajudar A sua obrigação é estudar Entendeu? A sua prima tá de parabéns Se eu ligar pra sua tia Ela vai dizer Que a tua prima tirou 10 Prima é ótima, Juliana Vai lá que eu tô comentando aqui nas fotos Você está Arrasando Galera, tu me tem aquele tipo de primo mau Ele faz tudo pra te machucar E quando você cai, sei lá Ele ri de você e debocha Eu vou ganhar Vai lá, sai Eu que vou Bem feito Você é a melhor prima que eu tenho A melhor prima de todos Sua chata Sua chata Sua chata Sua chata E aí, galera Vocês gostaram desse vídeo? Então dê seu like Pra eu saber que você gostou Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo E tipos de parentes Pra eu fazer mais vídeos dessa série Bom Segue nas minhas redes sociais Que eles são O Instagram Que eu tenho dois Que vão estar aparecendo aqui na tela Facebook Que eu também vou estar aparecendo aqui na tela E se inscreve no meu canal E também se inscreve no canal super legal Que lançou Que é o canal da minha irmã O link vai estar aqui Debaixo na descrição Mas pra matar a curiosidade O nome é Kids Fun Então, gente Não esqueça de deixar seu like Beijão E até o próximo vídeo Tchau Se o plano acontecer Como eu estou imaginando Eu vou ficar aqui vigiando Pra ver se ele não acorda Vem Vem, bebês Vem com a mamãe Não chorem, ok? Senão o papai vai acordar Beijo Tchau 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 Tchau